Ai, não fiquei nada, ai, ela veio o caçador, deu o lobos acima, e queibou a cabeça dele toda. Pessoa, tudo bem? Hoje eu tenho todo mundo que eu sou, tá? Não tem que ser expulso, correta a aplicação, não estou, é uma vez, uma vez, para vocês, se quiser, ela vai dançar, ai, pinza, aconteceu com a banca de neve, a banca de neve, pegou o lobo e jogou a barna dele, Aí, não, fez, eca, olha, essa vez não foi, eca, pessoal, pessoal, aí, ela, não, foi que nem nada, 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 E o caçador pediu socorro, e o caçador matou o lobo, jogou para cima, e jogou para dentro do mundo, Aí, ele caiu, queibou a cabeça no meu chão, e ninguém está lá na casa da vovó, Quando a vovó viu o lobo, saiu correndo, pegou o quadrado, Aí, não, foi que nem nada, do rosto do lobo, Ele tem uma zoeira bem grande e ninguém, está lá na casa da vovó toda, e matou ela, a vovó toda, e comeu a vovó toda, 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 toda. Que pessoa, né, gente, aí, não, que nem nada, mamãe, aí, o lobo disse, saia vovó, eu vou mover você, saia, Aí, pediu socorro o lobo, e caçador, matou o lobo, Nentre a cabeça, ele pediu, assim, veio a bolinha, assim, O lobo não apareceu, com a banca de neve, A bucha da banca de neve sumiu, Ai, mamãe, da banca de neve, da banca de neve sumiu, A bucha sumiu, Olha, sumiu, a bucha da banca de neve, da banca de neve, Quanto a banca de neve, Perdeu a vovó, foi a mamãe e o papai, E ela ficou rosinha na bolete, E o bucho também apareceu, Eita, Vem os dois, Tudo, 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 Ai, não, não apareceu os dois, e, e pegou a banca de neve, E pegou a banca de neve, Ai, vem o príncipe, A bucha da banca de neve, E salvou, E salvou, E salvou, É com a tona, Eu sei, É uma vez, É uma vez, Uma menina fátima, Agora eu só vejo mamãe, Ricardo Eletro, Na loja, No site, Onde você estiver, Esta vez, A minha voçã tem aqui, A minha voçã tem aqui,